O nosso risco tem que ser forte, tem que ser lembrante Deixa eu lá e chogar a linha pra você aí A gente vai fazer só pequenos lugares e fazer a imparenidade de Jesus A gente está voltando em uma gestão humanizada que venha a respeito Porque quem vive nessa terra, quem mora, sabe porque a gente precisa Eu sinto as dores de vocês diariamente Quando a gente precisa de um hospital, quando a gente precisa de uma via pública Então nós vamos cuidar disso de uma maneira humanizada Uma tratativa que é o despejo É, 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 é Vamos fazer o que eu vi muitas mulheres empreendedoras Custuradas, fazendo ali, vendendo Porque não a gente comentar isso, fazer uma cooperativa, aumentar essa demanda Entregar empoderamento às mulheres É dessa forma que a gente quer trabalhar Meu pai está aqui, minha mãe está aqui Isso significa que as minhas raízes estão picadas É isso aí galera, é o comiço aqui na Sucatinga, né É o comiço do prefeito Paulo Dino, né A Daniela Nicolás A gente foi missão de vida para honrar os 54 mil habitantes que Beberim tem E que nós fazemos parte dela E nós queremos uma cidade melhor Nós queremos ter esperança de dias melhores Nós queremos poder ter uma geração de empreendedora Para que os nossos filhos não precisem sair daqui Para ter que procurar oportunidade de outra terra Que fiquem aqui na nossa terra Porque na época da minha mãe as pessoas tinham que ir para São Paulo Estou mentindo? E agora praticamente está mesmo Pode ter que ir para Porto Alegre, para o Portinho, para o Aracati Beberim tem que voltar a sorrir Beberim tem, é rico É rico de gente trabalhadora É rico de belezas naturais É rico de agricultura É rico, territorialmente, de água Vamos devolver a dignidade dos beberibenses E é por isso que eu estou aqui Para encarar essa missão Meu São Paulo E fazer